oi 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 pessoal tudo joia com vocês então você quer aprender da grau você tá no vídeo certo na playlist do grau você vai aprender logo e comigo eu garanto hoje é dúvida de um inscrito tá carlos jr mando super super de boa comentou aí eu quero que vocês todos vocês comentem qualquer dúvida também tá que eu vou responder aqui como vídeo eu tenho essa dúvida matheus como eu faço para passar de primeira para segunda no grau e hoje eu vou ensinar vocês não só passar de primeira para segunda passar de segunda para terceira terceira para quarta de quarta para quinta e sua moto tiver sexta de quinta pra sexta tá bom carlos é sua de sua pergunta foi muito bacana já temos um vídeo tá gente só que o que que eu entendo disso quando a pessoa tem uma dúvida assim é porque é tá sendo difícil para ele e ele quer tipo assim que a gente foca mais naquela dúvida e é isso que eu vou tirar tá bom já tem na playlist do grau mas vou tirar é certinho todas as dúvidas então já fique aí tá bom já fica no vídeo porque vai compensar é um vídeo bem bem rápido para não ter conversa tá então vamos lá ver que vem aqui pessoal primeira dica embreagem alta aqui ó também tá saindo aqui porque que na hora de você passar a marcha se tiver muito baixa vai pesar vai pesar ó se tiver muito baixa pesa ó como é que tá tá levinho de passar que eu já acionei a embreagem sempre acho que é saindo aqui vai sair de por cima e quando tiver andando ela pesa pesa para passar mais de você engatar então embreagem sempre alta tá bom gente eu vou deixar nosso canal ou aqui ou aqui tá bom canal nosso tá bom e vocês que são aí inscritos nosso canal canal não instagram vocês são donos também do nosso youtube tá bom do nosso canal e donos também nosso instagram então já segue lá que vai ter muita novidade bacana tá não perca tempo que vocês fazem tudo acontecer nossos inscritos tem o vídeo do que eu fiz na fanzoca tá eu já coloquei um bocado de coisa ainda vou trocar vai ter mais vídeo vou trocar isso aqui vou trocar aqui já tá chegando muita coisa bacana então já se inscreva então pessoal eu vou montar na moto e explicar para vocês mas o que eu posso explicar aqui em pé para vocês é o que gente quando você tiver de primeira você quer passar a marcha no ar tá bom e tá difícil ó quando a moto tiver mais ou menos aqui aqui assim você passa segunda ela vai meio que perder a velocidade vai vai cair normal com o tempo você vai trocando a marcha quando tiver tiver mais alta porque eu falo assim para você gente para evitar um acidente o que que pode acontecer preste bem atenção tá e não pule se você é a moto tá bem ingrid e você não tem o costume de trocar de passar a marcha o que vai acontecer você tá de primeira primeira nessa altura quando você passar para segunda essa moda fez o seguinte o grupo vim de uma vez porque se você tá de primeira e passar para segunda a moto fica muito leve no ar a primeira é muito pesada não e quando você passa para segunda a moto fica muito leve então se ela já tiver aqui com isso já faz daqui já passou do grau já virou com você então sai passar quando ela tiver mais assim no começo ó subindo mesmo e aí ela vai fazer isso aqui quando você passar ela vai dar uma subida e descer vai perder a força normal com o tempo você vai conseguir perder esse medo e pegar amanhã amanhã não vai ser só na tese gente amanhã vai ser na prática tá eu explico para vocês da melhor forma mas é a prática e a continuidade da prática que vai fazer você tá bom gente a adrenalina vai ficar aqui eu vou passar da primeira para a segunda tá bom da forma certa então vocês prestem atenção tá vou ligar a moto vou desregular um pouquinho freio aqui no shopping adiante ele tá muito muito cheio porque eu tô desregulando agora gente um pouco freio porque no neutro que tá pegando neutro é eu jogo no neutro e eu toco nadinha no freio como ela tá revisadinha agora né tem um vídeo aí ela eu toco o pé no freio ela já desce e eu não quero que ela desce tão rápido tá gente olha aqui comigo antes de eu fazer na prática que vocês vão vir comigo tá aqui ó a mão tá no primeiro na primeira é melhor desligar tá a mão tá na primeira tá na primeira quando eu passar para a segunda ela tá mais ou menos aqui eu seguro em braço rápido e jogo quando eu jogo a segunda deu uma aceleradinha ela vai manter na segunda E aí 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 vocês viram quando eu bota segunda a moto não tava tão simples nãobeda não drau a bolta vai toim não posso tchau que euясo que esse eu jogar assim é uma modificação ela virava tá vou de novo pra não tem pode vir aí para mapa para legal e aí a E aí vocês viram gente como é que eu troco a marcha, tem que trocar rápido, tá bom e eu tenho que ensinar pra vocês também, puxar de segunda que é outro processo é o contrário de puxar de primeira é muito assim não é que é difícil, é muito mais fácil depois mas tudo vai ter um jeito puxar de segunda, você não vai só acelerar a moto, você tem que dar um impulso e puxar pra trás, tá vou ver se nesse vídeo cabe que eu queria um vídeo de no máximo 6 minutos mas se já bateu 6 minutos, eu vou pro próximo vídeo, tá bom e meu inscrito e amigo, tá até no instagram lá também, converso com ele direto Lucas, tem outra dúvida a dúvida dele é que a moto puxa muito de lado, tá, já vou tirar também, e se nesse vídeo não couber eu faço no outro vídeo, tá bom mas lembrando gente, tem tudo na playlist é mais pra quem tá com dúvida então já assiste toda a playlist, tá bom a moto, tem muito projeto pra moto inclusive comprei um superafuso cromado e pintei esse motor, tá instagram, vou deixar pra vocês aí eu tô falando rápido porque deu uma cansadinha, tem dias ó que eu não treino, por causa que o lugar que eu treinava, acabou queimando lá, que teve uns assaltos e o pessoal escondia moto por perto então toda hora tem polícia aí eu evitei muito mas é isso aí gente obrigado por tudo, já se inscreva e bora pro próximo vídeo, tá bom que é já tchau tchau tchau